Música E aí meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? O épicos da semana de hoje vai ser um especial de dia das crianças Só com épicos de crianças épicas Então se você já assistiu algum desses vídeos que eu vou mostrar pra vocês Reassiste Nós Bom meus queridos, quando você aí decide falar um palavrão Do lado de uma garota muito bem educada Que logo desde pequenininha, pequenininha Foi ensin... Pequenininha, o que que foi isso? O que que foi? Vamos estranhar essa porra Que desde bem pequenininha foi ensinada que palavrões são feios O bagulho vai esquentar, você vai levar a cor da menina Se liga aí Puta que pariu Não vai passar Palavrão O que que não é pra falar? Palavrão Por que? É, eu cortei feio Palavrão Tá bom então, desculpa Sabe o que que eu fiquei imaginando? Um bebê que é contra palavrões, tá ligado? Imagina, você tava com um bebezinho e tal Puta que pariu Na moral que seria hilário Mas mais hilário que isso É quando seu irmão, minha cara mocinha Decide fazer seu cabelo A real é que nós homens não levamos muito jeito pra esse tipo de coisa, né? E a gente também é conhecido pela praticidade de resolver as coisas, né? Não Aí você pega essas duas características E coloca num irmão fazendo o cabelo de uma irmã É, se liga aí Ele matou ela? O penteado deu certo? Agora, no Épicos da Semana Tcharam Deixa eu ver Muito bem Falei é Não, não Na moral que se eu fosse a garotinha E meu irmão aparecesse com um aspirador Pra fazer meu cabelo Eu me fingiria de morta, velho Só pra ele se assustar Largar o aspirador E eu sair correndo, tá ligado? Porque, velho Pior que deu certo A porra ali, né? Bom, encerrando aqui o especial da Semana da Criança O Épico de Agora Meu povo Eu vou falar pra vocês Que é de um garoto Cosplay do Cascão Da turma da Mônica, tá ligado? Só que no caso desse vídeo A mãe conseguiu colocar o moleque debaixo do chuveiro, né? Porque na turma da Mônica O Cascão não vai banho de jeito nenhum, né? Mas Vamos ver no que deu aí A reação do garoto Ao ver a porra do chuveiro Eu não quero tomar banho Eu não quero Se liga aí Tira pra aqui, pai Eu não quero tomar banho Eu sou de um perro maldito Como é que eu me banho? É, velho Acho que ele não manja das putarias de enganar os pais, não Porque eu na idade dele, cara Entrava lá no banheiro Ligava a água Ficava sentado ali na privada um tempinho Dois minutinhos Salia Passava uma aguinha no cabelo Fala, ufa Que banho gostoso, ó Passava um perfuminho da minha mãe no corpo Até hoje eu uso essa porra, velho Você acha? Pra quem tomar banho? Música, por favor Thumbs Inscreva-se É isso aí, meus queridos Esse foi o Epicos da Semana de hoje Se você gostou desse vídeo E não está inscrito aqui no meu canal Faz o seguinte Se inscreva aqui nesse destaque De inscrever-se, ó Inscreva-se Você, meu cara Ou minha cara Se inscrevendo aqui no meu canal Você vai receber todos os meus vídeos daqui pra frente São quatro vídeos por semana Já dá um like aqui embaixo Que ajuda pra caralho na divulgação Se vocês não tem noção De como o seu like é importante pra mim Compartilha esse vídeo no seu Facebook E no seu Twitter E é o seguinte Todos os vídeos exibidos aqui no Epicos da Semana De hoje vão estar aqui na descrição Pra você assistir eles separadamente Aí se você quiser E agora realmente pra me despedir de vocês Aqui do lado, ó Tem dois destaques Dois Epicos da Semana Pra vocês quiserem clicar Ou continuar assistindo o Epicos Dois vídeos Epicos É nóis, ó Clica aqui, ó Clica aqui, ó É isso, meu povo Até semana que vem No próximo Epicos da Semana Amanhã no Caio na Net Domingo no Vlog Ou quarta-feira Não dá pra ver de comer É nóis, meu povo Bom final de semana pra vocês É isso aí Tchau